Esse trambiqueiro tinha uma vida dos sonhos. Só não imaginava que fosse cair num golpe. Vocês estão indo pra onde? Pra meia, né, meu amigo? NÃO! Até que foi parar no subúrbio... Pelo amor de Deus, cheio de coisa pra fazer amanhã. Sai, 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 sai! Atira pra lá. Atira pra lá. Wilson, conserta esta... Ih, a luz voltou, maravilhosa. Ai, Tiago, sabe o que tava me faltando mesmo? O que é? Ai, o marido. Você sabe que tá solteiro? O que é? Shrek! Ah, vai deitar! Sabe pra onde que eu vou? Pro meu apartamento no Leblon! O quê? Vem dilúvio aí, gente. Melhor separar a Teresinha e o Ferdinando, que se passar a Arca de Noé, já coloca eles. Ah, sai daqui, ó, seu leite azedo. Melhor que eu saí daí! Vocês vão ter que arrumar outro lugar pra ir. Oi? Hã? Mas se livrar dessa galera, não vai ser fácil. Fala no mármore, hein? Que mármore, Teresinha? Você crê nisso? Isso é só o começo de muita gargalhada. Você tem que perguntar como é que é o Meyer? Esqueci. A gente tá fazendo a decoração aos poucos, mas já deu pra dar um up, né? Não deu pra dar up nenhum não, ô Aracy Balabanian! Todo mundo pra rua, vamos ver como é que os Leblonês se comportam. Andam, comem, bebem. Gente, ela tá jogando areia! Gente, ela tá jogando areia! Meu Deus do céu! Ela vai se afogar! E a Manjá devolve. E a Manjá não gosta de oferenda assim, não. Você só precisa encontrar um comprador pra essa cobertura. Mas quem vai comprar esse apartamento, Gê? Mas quando é que faleceu? Ai, que não tá num momento bom. O Xuxa foi pra Record. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior... Olha esse travesseiro. Isso aqui é pena de ganso. Isso aqui tem muito ganso morto aqui dentro. Obrigada, senhor. Você mata esse ganso todo. Bota esse ganso todo aqui dentro, gente. Tinha que me botar de mulher esse filme, né, idiota? Você é muito melhor atriz que ator. Todo mundo sabe. Não sou querendo emplacar uma coisa séria, fazer um filme culto só pra assistir. De repente, até botar o Fernando Merelli pra dirigir, tendo que vestir mulher nessa merda. Paparazzi! Gente! Paparazzi! O que eu posso jogar sem mim pra tá parecendo mais macho, Colô? Bem gravada? Comigo é parada de macho. MMA, jiu-jitsu. Depois eu ir pro banheiro? Tomar uma ducha com os camaradas, sacou? Todo mundo junto. Gosta não? Oi? Amor, amor. Sempre que é assim que é só chamar que eu vou. O que você quiser é só pedido. Eu não resisto ao teu poder de sedução. Sabe por que você vai ficar parecida? Com a Letícia Spiller? Não! Com a coca do cisto que eu vou ficar pra... Meu amor! Vai Escola ou Filme. Dá licença aqui, querido, que não tem nem necessidade de ter essa figuração toda que tá atrapalhando o filme. Ninguém olha pra vocês, olha só pra mim. Primeiro de outubro nos cinemas. Música Música